Oi Gabriel, vou fazer esse Yom do Perek e o Dalef de Shabbat, tá bom? Vamos lá, por favor. Olha que interessante, Gabriel. Então a pessoa no Shabbat, sem querer, esqueceu que era Shabbat, por exemplo, tá bom? Ele jogou um objeto na rua. A gente sabe que é proibido esse objeto ultrapassar uma distância de Arbá-Moth, de 4 a Moth. Aí ele incorreu na proibição de transportar no Shabbat, no caso. Então ele jogou o objeto e depois ele lembrou que era Shabbat. Depois que o objeto já saiu da mão dele. Continua. Não importa se alguém pegou esse objeto depois, ou se foi um cão que pegou esse objeto, ou que esse objeto acabou caindo numa fogueira e ele se queimou, ele tá patu. Porque no caso aqui, quando ele jogou o objeto, ele tava patu. Antes de jogar, era sem querer, porque ele não sabia que era Shabbat. No meio do caminho ele lembrou... Mas tá no meio do caminho. Não tem como parar. Não tem como parar. Então, ele tá patu. Porque não foi uma ação completa sem querer, ou uma ação completa proposital. Foi uma ação que ela foi partida de duas intenções. Vamos lá. Continua, Mishnah. Muito bom. A Mishnah, ela aproveita pra falar de um assunto de prejuízo também. Uma pessoa que ela jogou um objeto com a intenção de causar um machucado. De prejudicar tanto numa pessoa, tanto no animal. Que é proibido no Shabbat fazer um machucado em alguém. Tá bom? Seja no animal, seja na pessoa. Ele lembrou, depois que já saiu da mão dele, então ele tá patu. Porque, de novo, ele não fez uma ação completa. Com uma intenção só. Ele teve duas intenções no meio do caminho. A primeira foi sem intenção nenhuma. No meio do caminho ele teve a intenção. Sobre esse assunto de Tzar Balechaim, ele vai incorrer na proibição. De ter causado um dano pro animal. Mas em relação a Shabbat, ele vai tá patu. Continua. E essa é a regra. Pra você ser raiav do Corban Hatat, por ter incorrido numa proibição sem querer no Shabbat, você só vai ser raiav se o início e o fim da ação foi sem intenção. Foi Shgagá. Agora. Mas se o início da ação foi sem querer e o final foi proposital. Ou o início foi proposital e depois acabou acontecendo sem querer. Tá patu. Até que a intenção seja igual. Tá bom? Hazaku Baruch, Gabriel. Hazaku Imat, Rabenu. Hazaku Baruch. Tchau.